Fonte assim deixa a entrada do prédio bonita, né? É, mas com água parada, falta beleza e sobra preocupação. É que desse jeito se torna um oásis para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças. Os agentes de endemias de Goiânia não identificaram larvas nesse ponto, mas é preciso ter atenção com locais assim. Piscinas, fontes de água, elas devem ser tratadas com cloro e as paredes, as bordas, seja da fonte, seja da piscina, elas devem ser lavadas, esfregadas, passarem uma bucha ou escova para que os ovos, os possíveis ovos que ali estejam, eles tenham contato com a água tratada e assim o cloro também possa agir com as larvas que surgirem, que eclodirem desses ovos. De janeiro até novembro deste ano, mais de 6 mil casos de dengue foram notificados aqui em Goiânia. Uma morte está sendo investigada para ver se tem ligação com a doença. Para evitar que esses números avancem, o monitoramento de imóveis aqui na capital foi intensificado com a chegada do período chuvoso. Assim que entram nas casas, os agentes ficam de olho em tudo, principalmente nas calhas. Com as chuvas, todo e qualquer lugar que pode acumular água, ele pode ser um criador do mosquito. Então a orientação, normalmente ela está focada para os moradores, aquele momento de fazer a manutenção, a limpeza, limpeza de calha, de caixas de passagem, dos canos que escoam a água para a calçada. Nessa casa, um pneu acumulava água. Parece pouca, mas é suficiente para as larvas do mosquito fazerem morada. Nesse caso, o morador foi orientado. Nessa outra residência, os pratinhos embaixo das plantas foram avistoriados. Tudo limpo. Na pandemia, os agentes de endemia só podem fazer o monitoramento no quintal das casas. E aí, é responsabilidade dos moradores fazer, às vezes, do fiscal aqui dentro. Vazinhos como esse aqui, por exemplo, que a água fica assim paradinha, precisam ser trocados todos os dias. E é o que essa moradora faz. A Gildete está atenta a todos os possíveis criadouros. Aqui em casa, todos os dias, a gente observa as plantinhas, se tem alguma água parada, que eu coloco os pratinhos de baixo, mas troco todos os dias, quando fica alguma água dentro. Tem esse ralo aqui também, que a gente faz a limpeza dele, não periodicamente, mas de 15 em 15 dias. A aposentada já teve dengue e passou por dias muito difíceis. Ela não quer repetir a experiência e, por isso, cuida muito bem da casa dela. E tem mais, Gildete fica atenta também ao vizinho. Não adianta a gente cuidar só do nosso quintal e saber que o quintal do vizinho está desocupado. A gente não sabe como é que está lá, como é que está, se tem água parada, porque a contaminação vem, né? A casa ao lado, fechada há três meses, aparentemente não tem nada que possa acumular água no quintal. Os moradores podem denunciar, se perceberem criadouros do mosquito, em uma casa abandonada ou fechada por muito tempo. Uma vez que não conseguimos realizar este procedimento, não conseguimos contactar algum responsável para estes imóveis, a gente faz uso da liminar, que nos autoriza a adentrar os imóveis que estão desocupados ou abandonados, para realizar o trabalho, abrindo com o auxílio de chaveiro, realizando o trabalho e restituindo o imóvel fechado novamente. O que é isso?